A exposição de fatos e máscaras de carnaval alusivas ao Carnaval de Torres, entre trapos e foliões. A exposição estará patente até ao dia 18 de fevereiro. A exposição estará patente até ao dia 18 de fevereiro. A exposição estará patente até ao dia 18 de fevereiro. A exposição estará patente até ao dia 18 de fevereiro. A exposição estará patente até ao dia 18 de fevereiro. confraria, já possa ser na sala principal do Palácio da Criatividade. O desafio está lançado. Acima de tudo, agradecer a presença de todos vós e podemos partilhar este momento, já que foi equivocado o facto de estarmos perante uma exposição com o Pangeia, aqueles que são efetivamente os grandes fazedores do Carnaval de Torres Vedras, que são os torrienses. Isto é uma homenagem aos torrienses e a forma como nós abordamos o Carnaval, onde a nossa coesão social é, de facto, neste momento, um período do Carnaval. Eu gostava só de todos os presentes também, lembrar que a confraria, que também nos últimos anos tem tentado reviver uma das grandes tradições do nosso Carnaval, que era os assaltos do Carnaval, cerca de uma semana, 15 dias antes, e que este ano voltamos a fazer na Tuna e desde já estavam todos convidados. E teríamos muito gosto em recebê-los lá. Dia 3. Dia 3. Já sabe, até dia 18 de fevereiro, pode dirigir-se a Passos Galeria Municipal de Torres Vedras, na Praça do Município, antiga Câmara Municipal, e visitar a exposição ou uma iniciativa da Real com a Faria do Carnaval de Torres.